Versão MCA Versão MCA Sem Pigmeus e Andy Panda Papai 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 Ora Andy, deixe o papai dormir Entregue especial para você Andy, venha buscar Legal, deve ser meu conjunto de mágica Filme Veja senhor carteiro Uma varinha mágica Leia, o que que diz? Segure a varinha mágica E diga a palavra mágica Alagazan É o que está escrito Mas eu não acredito Alagazan Alagazan Funciona, funciona Eu vou fazer no cabai Alagazan Alagazan Tenho sim. Agora me deixe dormir. Bem, papai. O que o segura aí em cima? Socorro! Quero descer! Socorro! Por favor, Andy! Faça algo! Quero descer! Está bem, papai. Alagazã! Máscara mágica, eu quero saber. Quem é que tem mais poder? Andy Panda é o mais cotado. E agora? Você é o mais cotado. E agora? O segundo colocado. Quer dizer que ele tem mais força do que eu tenho? A máscara só diz a verdade. Ah, eu não acredito. Bem, se não acredita, verá você mesmo. Valeu! Leve-me ao Andy Panda. Agora acredita em mágica, papai? Não! É só... É só um truque. Doutor Livingstone, eu suponho. Não! É o ser feiticeiro. Quem é você? Andy Panda. É o ser maior mágico que você. Mesmo? É mesmo. Está bem, palhação. Veja só. Alagazã! Socorro! Tire-me daqui! Andy! Faça algo! Alagazã! Alagazão! Alagazão! Porta à prova de Pygmeus. Ah, eu peguei! Alá! 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 Alagazão! Eu já estou cheio deste negócio de mágica! Ele já está tão darado com esta varinha que eu acho que é o fim do alagazão! Enji, tire-me daqui, Enji! Faça algo logo! Mamãe, vamos, Enji, vamos! Tire-me daqui, Enji! Alá! Alá! Legenda Adriana Zanotto